Tem já pauta Itaquera, concessionária Honda, também com a parceria de WebMotors Santander Finançamentos para você comprar sua moto zero quilômetro. Vamos começar aqui com essa aqui, a CG 160 Fan 2023, de R$ 17.240 por R$ 15.962, você pode financiar também. Vamos falar da Bross, com uma excelente moto também, você vai encontrar aqui, NXR 160 Bross ESDD de R$ 20.932 por R$ 19.381, também uma excelente condição para você financiar. Agora, presta atenção nessa moto aqui, inclusive, está nessa cor, no branco perolizado, está bonito. Isso aí é a PCX 160 ABS, 2023 de R$ 20.548 por R$ 19.571. E para fechar, tem a Elite 125 2023 de R$ 14.105 por R$ 13.433 aqui. Na Avenida Itaquera, R$ 7.935, WhatsApp 991320808 para você comprar sua moto zero quilômetro. Aproveita, tá bom?